Música Bem-estar é um programa da UNAERP junto com o Shopping Santa Ursula que aqui a gente faz aferição de pressão, colesterol, faz todo um acompanhamento junto com os pacientes. São alunos do curso de enfermagem, que aí a gente é do último ano do supervisionado, mas tem alunos de segundo ano também que sempre tem um professor supervisionando também. Quando a gente fala do bem-estar, a gente fala de um evento que propicia várias coisas. A gente vê o bem-estar como a possibilidade do nosso aluno revisar todos os conceitos que a gente passa para ele, que a gente discute com ele em sala de aula, pensando as questões do colesterol, do glicerídeo, mas também questões de hábitos de vida, qualidade de vida, formas de fazer diferente, a questão da alimentação. E quando a gente pensa num evento como esse, para a gente que já está há vários anos com parceria aqui com o Shopping, é importante para o professor que vê no aluno aquilo que de fato a gente discutiu. Para o aluno é importante porque permite essa aproximação sucessiva daquilo que ele viu no teórico, além da questão da aproximação com as pessoas. Eu trouxe umas balinhas para as meninas, porque eu acho um trabalho tão nobre, tão grandioso, usar a juventude para trazer o alento aos possíveis portadores de alguma patologia. Para o entorno do Shopping, para os moradores da região, eu acho muito bom o sistema de prevenção, haja vista a melhor idade que acompanha o evento. E para eles eu acho que é bom também a gratuidade. Eu gostei bastante do atendimento, eu acho que é muito importante fazer sempre esses exames. Eu acho que estar aqui nesse Shopping é super confortável e faço acesso a todo mundo. Acho louvável essa iniciativa de vocês e essa disponibilidade do Shopping. Estão todos de parabéns. Estão todos de parabéns.